Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de louvar a Deus, é noite de gratidão, Deus lhe deu força, lhe abençoou, você venceu mais um dia, a noite vai chegando e percebemos todos os detalhes e o cuidado de Deus para com a nossa vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de fé, já quero antecipar a você, que você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, foi Deus que lhe dirigiu até este momento de fé, Deus conduziu você porque ele quer falar com você através da palavra desta noite, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e que venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias e nos ajude chegar a meta inicial de 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder e convidando-as a se inscrever agora mesmo, vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 88, versos de número 1 ao número 3, Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite, chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura, queridos, nesses versos que nós acabamos de mencionar, o salmista está se queixando diante do Senhor, suplicando que o Senhor venha o livrar de todas as armadilhas, de todos os laços, de todo o mal que o cercava, a gente precisamos compreender que ele fez questão de destacar dizendo, chegue a minha oração perante a tua face, a minha oração, a tua oração, a nossa oração, quando nós oramos, nós falamos com Deus, orar é dialogar com Deus, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o meu e o teu clamor, a palavra de Deus diz que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos, quando o crente ora, Deus responde, o que é que você tem buscado diante de Deus? O que você tem pedido a Ele? Qual é o teu clamor? Qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua prioridade? que tu queres que o Senhor te faça? Você tem oportunidade nesta noite de falar com Deus, que a tua oração venha subir diante da face do Senhor e que Ele venha responder com providência em sua vida, que o mal que tem cercado a sua vida venha cair por terra hoje e nesta noite, que essas dores que você tem sentido venham sair agora pelo poder que é no Deus da Bíblia mas o Senhor quer ouvir a tua voz faça como o salmista fez clamou ao Senhor apresentou diante de Deus a sua oração eu quero lhe convidar agora nesta noite a se apresentar diante de Deus e dizer Senhor aqui está a minha oração falar com Deus, dizer a Ele o que tu queres que Ele te faça tem pessoas que estão enfrentando lutas na área financeira na área profissional na área sentimental mas você vai vencer esta batalha essa tristeza que tem tentado tomar conta do teu ser, do teu coração não vai prevalecer esta fraqueza vai ter que sair esta angústia vai ter que bater em retirada porque Deus está te ouvindo agora e nós vamos orar agora é momento de falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai diante de Ti estamos mais uma vez ó Deus que esta noite seja uma noite de milagres na vida dos teus filhos ó Deus entra nesta causa ó Pai entra nesta peleja a mãe que está clamando pela recuperação do filho visita ele aonde ele estiver agora meu Deus vai restituindo a saúde colocando todas as coisas nos devidos lugares Senhor liberta agora também este rapaz que tem lutado contra as drogas que tem lutado contra os vícios liberta com teu poder e com a tua presença renovando as forças ó Deus ajudando ele a vencer esta batalha Senhor visita ó Pai agora estes leitos e hospitais vidas que clamam que lutam pela vida ó Deus que o teu poder que o teu agir venha entrar com providência queimando toda a dor toda a enfermidade desde o alto da cabeça aos pés eu repreendo agora toda a enfermidade física e espiritual vai saindo agora eu repreendo agora toda a ansiedade todo o medo toda a angústia toda a aflição eu repreendo esta tristeza que está sufocando esta mulher sai agora pelo poder que há no Deus da Bíblia que venha renovo de Deus que venha a presença de Deus que venha o fortalecimento de Deus agora sobre estas vidas em o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória amém 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 Legenda Adriana Zanotto